Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou No corpo e na alma, capoeira eu sei que sou Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou Eu sou o corpo e na alma, capoeira eu sei que sou E ela é como mãe, que abraça seu filho Nas horas de fim, o seu lar está, é por isso que eu sou Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou Eu sou o corpo e na alma, capoeira eu sei que sou Ela te ensina a cair levanta Mas de peito aberto, pra sempre melhorar É por isso que eu sou Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou Eu sou o corpo e na alma, capoeira eu sei que sou Quem joga com a alma, na roda sente E a capoeira é mais de um corpo valente É por isso que eu sou Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou Eu sou capoeira eu sei que sou Eu sou capoeira eu sei que sou Eu sou capoeira, capoeira eu sei que sou Eu sou 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 capoeira eu sei que sou